Ontem à noite, por volta das 21h45 na Avenida Tupi, um acidente envolvendo uma motocicleta Honda foi registrato. O condutor da moto teria perdido o controle da direção e bateu contra a floreira da avenida. Ele teve fratura em uma das pernas e foi atendido pela equipe do SEAT do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para a policlínica. Recebemos informações agora pela manhã que ele passou por uma cirurgia em uma das pernas e está hospitalizado.